Olá a todos, meu nome é Ingrid Abreu, sou orientada pela professora Fabrícia Junqueira e vou apresentar o trabalho intitulado como prevalência de sarcopenia em pacientes com doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal é crônica e as suas formas mais comuns são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. As duas se caracterizam por uma inflamação crônica do trato intestinal e são agrupadas por apresentarem diversas semelhanças entre si. Elas acometem o intestino provocando inflamação na região, não possuem causa muito bem definida, não tem cura e apresentam um amplo espectro de sinais e gravidades, tanto intestinais quanto extraintestinais. Os pacientes frequentemente apresentam diarreia crônica, dor abdominal, emagrecimento, febre, sangramento e muco retal. Além de outras manifestações, extrointestinais, como articulares, dermatológicas e hepáticas. Ela acomete jovens em idade ativa, comprometendo a qualidade de vida, que sofre uma forte deterioração devido à condição clínica dos mesmos, desde aspectos físicos, sociais e emocionais. Além do impacto que elas causam no trato gastrointestinal, que é uma região muito importante para absorção de nutrientes, ela acaba atuando no comprometimento da ingestão alimentar, levando a consequências graves relacionadas à nutrição, como a sarcopenia. A sarcopenia é definida como uma síndrome caracterizada pela perda de força e função muscular e está associada ao aumento da probabilidade de resultados adversos, incluindo quedas, fraturas e mortalidade. De acordo com dados da literatura, a sarcopenia pode ser encontrada em até 60% dos indivíduos com doença inflamatória intestinal, apresenta uma etiologia multifatorial, é decorrente de uma combinação de processo inflamatório crônico, desuso ou debilidade e terapia, incluindo glicocorticoides, que é uma das opções terapêuticas de medicamentosas mais utilizadas na doença inflamatória intestinal. Além disso, o indivíduo sarcopênico, ele apresenta piores prognósticos e podem ter maior risco de complicações pós-operatórias. O objetivo desse trabalho é avaliar a prevalência de sarcopenia nos indivíduos com doença inflamatória intestinal, atendidos no ambulatório de gastroenterologia do HFG, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O estudo foi realizado com indivíduos com doença inflamatória intestinal, atendidos no ambulatório de gastroenterologia do HUGG e com atendimento nutricional. O período do estudo foi de agosto de 2019 a março de 2020. Foram incluídos nesse estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, que apresentavam diagnóstico de doença inflamatória intestinal registrada no prontuário médico. Foi seguido os critérios previamente estabelecidos pela literatura, que envolvem avaliação clínica, endoscópica, radiológica, laboratorial e histológica. Foram excluídos aqueles que faziam uso de dispositivos auxiliares de marcha, como muletas e bengalas, indivíduos que apresentavam qualquer enfermidade que acometessem pernas e braços e afetassem a sua locomoção ou força, como por exemplo doenças reumatológicas e neuropatias. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unirio e todos os participantes que aceitaram participar do estudo assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Após a consulta médica, os indivíduos foram atendidos pela equipe de nutrição e responderam questionário com informações pessoais, socioeconômicas, história clínica, familiar social, fisiológica e exame físico. Na anamnese clínica foram observados o formato, a consistência e a frequência das evacuações, se havia presença de sangue ou muco e foram apresentados à escala de Bristol, que ela ajuda o indivíduo a avaliar de uma maneira descritiva a forma do conteúdo fecal, apresentando descrições precisas quanto à forma e à consistência. E ela recorre a exemplos facilmente reconhecíveis, mas eventualmente pode existir uma limitação, porque nem todos os indivíduos têm o hábito de observar suas fezes. Na avaliação nutricional foi incluída a anamnese alimentar e a antropometria. Na antropometria foram aferidos o peso, a altura, circunferências e dobras cutâneas. E além disso, foi medida a força de preensão palmar e feito o teste de marcha. Em relação à avaliação antropométrica, o peso corporal foi aferido com os indivíduos descalços, eretos, com o mínimo de roupa possível e uma balança eletrônica. A estatura foi realizada em estadiômetro e o índice de massa corporal foi calculado com equação padrão, seguindo a classificação para adultos da OMS. O perímetro do quadril foi medido na maior extensão do glúteo e a massa muscular appendicular foi calculada de acordo com a equação encontrada na literatura. Ela foi ajustada pela estatura ao quadrado e utilizada para quantificar a massa muscular. Foi definido como baixa massa muscular quando menor que 7 kg m² para homem e 6 kg m² para mulheres. Para avaliação da força de preensão manual foi utilizado um dinamômetro digital e o protocolo definido pelo INANES. Os resultados foram avaliados segundo o consenso europeu. Para o teste de marcha foi utilizado um cronômetro digital e os resultados também foram classificados de acordo com o consenso europeu, sendo definido como baixo desempenho físico quando menor de 0,8 m². A classificação de sarcopenia foi realizada de acordo com o consenso europeu, onde a confirmação do diagnóstico é baseada na presença de um ou mais critérios relacionados à força muscular, quantidade e qualidade muscular e desempenho físico. Na análise dos critérios, quando há presença de baixa força muscular, o indivíduo é classificado como a provável sarcopenia. Se essa baixa força muscular foi associada a uma baixa quantidade e qualidade muscular, o indivíduo é diagnosticado com sarcopenia. Em adição àqueles que apresentam os dois critérios citados acima, um baixo desempenho físico, os indivíduos são classificados com sarcopenia grave. A análise estatística foi realizada através do programa Microsoft Office versão 2016 e a descrição das variáveis quantitativas foi apresentada como média aritmética e seu respectivo desvio padrão e a descrição das variáveis qualitativas foram apresentadas como percentual. Foram avaliados 72 indivíduos com doença inflamatória intestinal acompanhados de um ambulatório de gastroenterologia do HUGG. A idade média dos pacientes foi de 49,5 anos, sendo a maioria do sexo feminino, apresentando porcentagem de 65,2. Com relação ao tipo de doença inflamatória intestinal, 55,6% apresentaram doença de Crohn, 41,7% colite ulcerativa e 2% apresentaram diagnóstico indefinido. Os resultados dos exames laboratoriais revelaram valores acima do padrão de referência da proteína ser reativa e velocidade de hemossedimentação. Os dois são indicadores do processo inflamatório. A albumina e a glicemia apresentaram valores dentro da normalidade e no que se refere à hemoglobina, quando analisado a média, pode-se constatar níveis dentro dos valores de referência para as mulheres, mas abaixo da normalidade para os homens. Esse achado, ele resulta na ocorrência de 31,7% de anemia na população estudada. Quando analisados os medicamentos, pode-se perceber que os mais utilizados foram o corticoide e a sulfasalazina. No estudo, pode-se observar que a maioria da população apresentou o maior porcentagem das análises com um padrão regular de evacuação e é considerado frequência normal eliminações presentes entre 3 vezes por semana e 3 vezes ao dia. Com relação aos sintomas gastrointestinais, os mais relatados pelos pacientes foram a presença de sangue nas fezes, dor abdominal, distensão abdominal e tenismo. Eles são variáveis de acordo com o tipo de doença inflamatória intestinal e, de acordo com a literatura, na doença de Crohn, são prevalentes a perda de peso, diarreia e dor abdominal e, na colite ulcerativa, diarreia intensa e presença de sangue nas fezes. Analisando o perfil antropométrico dos indivíduos, 50% da amostra apresenta excesso de peso, demonstrando necessidade de monitoramento do estado nutricional desses indivíduos. De acordo com a literatura, o ganho de adiposidade pode estar associado a uma redução da massa magra, podendo trazer agravos futuros para o paciente. O excesso de peso piora o quadro da doença inflamatória intestinal e, além disso, altera a microbiota e o sistema imunológico. Foi observado também que aproximadamente metade dos indivíduos avaliados apresenta risco cardiometabólico, segundo a classificação pelo perímetro da cintura e pescoço. E esse resultado vai de encontro EMC identificado e exige um cuidado nutricional individualizado, pois uma junção desses dois parâmetros pode contribuir para o risco de desenvolvimento das doenças cardiovasculares e metabólicas, apresentando risco cardiometabólico. Quando analisada a força de preensão palmar, os homens apresentaram média de 26,65 kgf, enquanto as mulheres apresentaram média de 26,49 kgf na mão dominante, o que caracteriza uma baixa força muscular em 23,94% dos participantes. Quando analisada a massa muscular, foi encontrada a média de 19,27 kgf por metro quadrado nos homens e 19,28 kgf por metro quadrado nas mulheres, o que caracteriza a prevalência de baixa massa muscular em 42% dos participantes. Esses resultados corroboram com os dados da literatura, que demonstram a diminuição da baixa massa e força muscular em pacientes com sarcopenia. No presente estudo, a gente verificou a prevalência de provável sarcopenia, utilizando os critérios descritos anteriormente, seguindo o consenso europeu, em 23,94% da população estudada e sarcopenia em 18,1% da população. Diante disso, podemos concluir que os indivíduos com doença inflamatória intestinal do presente estudo apresentaram baixa prevalência de sarcopenia, mas foi frequente o comprometimento da massa magra e da performance física. Essas foram as referências utilizadas na pesquisa. Muito obrigada!